Não se pode combater o vírus onde o efeito colateral desse combate é pior do que os danos causados pelo próprio vírus. Pera um pouquinho, vou afastar um pouquinho aqui. Faça aí, faça aí, faça aí. Faça aí. Solta aí, solta aí, solta aí. Só para vocês verem a minha cara aqui, tá certo? Para vocês verem a minha cara aí, eu estou bem, tranquilo, graças a Deus. É tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, estou bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Afinal de contas, a liberdade de expressão, nós a preservamos e a entendemos como um dos pilares da nossa democracia. Então, vamos tomar cuidado, em especial com os mais idosos, que têm comorbidade. Os mais jovens, tomem cuidado, mas se for acometido do vírus, fique tranquilo, porque para vocês, a possibilidade de algo mais grave é próximo de zero. Obrigado a todos, até daqui a uma semana, se Deus quiser. Obrigado, obrigado.